Olá, segue nosso novo lançamento aqui, somos uma empresa de engenharia de RF, tá? Produzimos produtos para equipamentos de telecom, rádio comunicação, etc. Esse é o nosso expert RF, rádio frequência de alta capacidade. Bom, é acima do 1 GHz. Então, esse aqui é o nosso kit, né? Quando você comprou um site master, um equipamento build ou um outro que mede return loss, VSWR, falha do ponto zero ao final do cabo, né? E precisa de uma referência, esse é o nosso kit aqui, um load, vai até 6 GHz, né? Vamos lançar em breve aí com 10 GHz e 20 GHz, tá? Vai um kit aqui, N aqui, que é o short, nada mais ou menos que é um curto, né? Na ponta do conector. E o open, que é o aberto. Então, é o nosso kit aqui, short, open e load, que é a carga. E vai ocupar essa kitzinha aqui, ó, para não perder. Isso aqui é o que mais se perde no mercado aí com os operadores de campo aí. E com isso aqui fica sendo um produto nacional, né? Desenvolvido, ó, aqui no Brasil, né? Para resolver esse problema aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá bom? Muito obrigado a você perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos. É um produto de alta qualidade, tá bom? Já dominamos uma tecnologia de antenas dual band, antenas fixas, né? Antenas normais, produzido aqui no Brasil, tá? Gerando empregos aqui, que a gente tanto precisa. E agora esse kit aqui, que é o pro site master. É tão procurado, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por nossos vídeos. Um abraço aí, ó. Não esquece de fazer um contato, tá? Então, o open, um curto e a carga. Inicial até 6 GHz, mas vamos adiantar aí até 10 GB e 20 GB. A maioria de 6 a 4 GB já tem de mercado nacional. muito obrigado aí por nossos vídeos aí. Não esqueça aqui de se inscrever, tá? Você acaba contribuindo com a indústria nacional. E muito obrigado, hein? Vai nesse kitzinho aqui, ó. Portátil. Você pode ir na bolsa lá, dentro do bolso. É, dentro do bolso não é muito bom se o cara levar embora, né? Mas dentro da bolsa do kit do do site master aí. Muito obrigado, um abraço. Estamos juntos aí. Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Valeu aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.